Fala galera, beleza? Pessoal, olha só, hoje vai ser o último vídeo de disputa dessas duas carabinas aqui mas olha só, olha a ventania pessoal, olha só a poeira vai ser difícil hoje, né? Galera, vou fazer um teste aqui a 100 metros, duas latinhas uma pra cada, usar o mesmo chumbo nas duas vamos descobrir a precisão dessas danadinhas, vou usar aqui o chumbo da Monstra, tá? chumbo bacana aí 9 milímetros, depois a gente dá uma conferida galera, mas tá ventando demais olha só, olha isso olha aí mas, né? a gente também tem que testar nas condições adversas, né pessoal? geralmente os chumbos aí mais pesados eles tendem a variar menos né? então, bora fazer esse teste aí, vou filmar vou deixar uma câmera aqui, uma câmera lá 100 metros, espero que o vento não carregue a minha câmera, né? então se vocês gostam de conteúdos assim já vai se inscrever no canal, vai dando aquela força, né? dá naquele like pra próximos conteúdos aí tá pessoal? não se esqueça de dar aquele like tá bom? bora lá então tá aí galera, ó já vali 9 milímetros tá em 280 bar aqui, viu pessoal? a M25 está em 250 bar então tá aí é... uma grande dificuldade pessoal vai ser eu atirar com uma e depois passar pra atirar com a outra são carabinas que tem uma pegada diferente a luneta é diferente, né? essa luneta aqui é uma segundo plano focal e essa aqui é uma primeiro plano focal então caso eu não acerte na primeira galera não fique nervoso porque o fator vento o fator mudança de de... vamos falar de equipamento aí influencia muito, tá? então tá aqui, ó vou usar primeiramente esse aqui, ó da Monster e depois eu posso até tentar com esse daqui que é os chumbos do Shake, tá bom? então vamos lá vamos pro teste aí sem mais enrolação vou levar lá a 100 metros aí espero que esse vento que tá muito forte olha a poeira vindo não jogue minha câmera longe bora bora lá, né galera? tô meio ofegante aqui mas primeiro com a javali uma camada aqui olha a venta ali galera olha a venta ali vamos lá vamos lá tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.